Lembrando os primeiros cristãos, a missa do dia de finados foi presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, em praça pública. Mas quem crê, até aquela hora, se torna um momento solene e sublime de encontro com Deus. Nunca nos teremos encontrado em tamanha intimidade com Ele, quanto no momento extremo da nossa própria fragilidade. A data faz apertar a saudade e torna mais viva a lembrança daqueles que não estão mais entre nós. Todos os dias a gente lembra dos falecidos, mas esse dia é mais importante, é um dia só dedicado a eles, né? Para nós que somos cristãos, uma experiência única na Terra. Nós estamos aqui de passagem, então de passagem estamos para um reino celeste. Para mim é o dia mais importante do ano, porque é onde vamos estar um dia, né? Olhar para os mortos é olhar para nosso futuro. É preciso enxergar a morte na perspectiva da ressurreição de Cristo. Para quem crê, a morte não é o que ela nos tira, mas o que ela nos possibilita. Não é o que ela nos esvazia, mas é o que ela pode proporcionar de plenitude. E aí é o dom da eternidade. O que é pobre em nós fica. O que em nós a promessa e anseio de infinitude se alarga. Mas é preciso crer. E esta vida, a maneira como vivemos agora, anuncia como queremos viver depois de agora. Dias de Finados é uma demonstração de carinho, amor e acalento aos que se foram. Mas também a realidade mais segura dos nossos passos. Ir ao cemitério, rezar aquilo que temos de mais precioso e o tesouro mais importante, que é a Eucaristia em favor dos falecidos. É, portanto, acreditar na vida eterna e essa súplica que fazemos por eles e ao mesmo tempo tomar uma consciência valorizando a nossa própria vida. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pela primeira vez, em processão, velas abençoadas pelo Padre foram levadas pelos fiéis até o cruzeiro do cemitério Água Verde. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL